É o Léo Castinho, travando todos os malotas do baile de novo. É o Léo Castinho, travando todos os malotas do baile de novo. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. É o Léo Castinho, travando todos os malotas do baile de novo. É o Léo Castinho, travando todos os malotas do baile de novo. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. Chama essa vida de filha da puta, pra tu vencê-la não dá o tesão. É o Léo Castinho, travando todos os malocas do baile de novo. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.